Ali fica a estação pessoal, saindo da estação, ali fica a estação de Amsterdã Central pessoal, Amsterdã Central saindo da estação você já, você já depara com muita gente com essa multidão aqui, do outro lado, ali esse lado, ali o trem ali, o trenzinho ali passado, ali vem a minha outra droga ali, e muita gente pela frente, muita gente caminhando, uns indo, outros chegando, e o centro da cidade não é aqui gente, o centro fica lá embaixo, o centro fica lá embaixo, estou caminhando para o centro, vou comer, estou com muita fome, entendeu? Olha gente, é muita gente, é multidão aqui, olha, é muita gente aqui, entendeu? Ali fica aquele hotel famoso, aqui passa o trem aqui, o trem passa aqui pessoal, aqui passa o trem, muito lindo gente, bonito demais, agora tem ali o canal gente, aqui é muito movimentado, você não sabe que tem muito movimento, tem esse aqui pessoal, esse navio aqui que você anda, de navio, você paga de ACG, eu acho que o bilhete é muito bom, vale muito a pena passear aqui gente, é incrível, Amsterdã é lindo, tem esse bote ali, tem esse aqui gente, passear aqui na cidade, é incrível gente, pessoal, entrar ali, você entra e sai ali, R$ 14,50 que você paga, passagem, para fazer passeio aqui de barco, esse navio ali, é R$ 14,50, R$ 14,50, está muito bom, olha esse aqui pessoal, bem bonito, gente, top, 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 pessoal feliz ali, a pessoa daí é assim gente, cheiro de passeio, não tem só o que você pensa, tem muitos passeios desse navio aqui, agora que o tempo está bom, está fazendo um calor aqui, acho que está uns 18 ou 20 graus, então, é isso assim, você, só comprar o bilhete R$ 14,50 ali, entendeu, R$ 14,50 ali, você dá um passeio desse navio aqui, é incrível gente, olha a pessoa aqui, olha essa aqui, aí a pessoa suja a rua, só que é o seguinte pessoal, olha, a pessoa suja, a rua, isso aqui tudo tem de posto, essas garrafas aqui, você leva na sua casa, você tem dinheiro de volta, tudo tem de posto no momento, essa garrafa está vindo aqui na rua ali, no chão ali gente, mas a gente tem um pouco do vídeo gente, olha aqui, onde que eu estou aqui, olha, aqui tem tulipa gente, aquele lugar que tem tulipa, agora eu vou mostrar para as tulipas aqui, tulipas, está vendo tulipas aqui pessoal, isso aqui é tulipas, acho que sim gente, isso aqui é tulipa gente, acho que é tulipa, tulipa gente, R$ 1,75, R$ 10 por, cada tulipa é R$ 1,75, R$ 10 tulipas por R$ 15, gente, isso aqui é tulipa, 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 gente, é lindo, essa parte aqui olha gente, tem óculos, aqui tem souvenir, souvenir, souvenirs, você compra souvenir já fiz, loja de souvenirs, incrível, e olha o povo aqui pessoal, olha o movimento que tem aqui nessa cidade, pessoal está fazendo vinte e dois graus, hoje aqui é amostradão, então está calor aqui gente, vinte e dois graus aqui é calor, pessoas curtindo, pessoas curtindo no centro da cidade, é incrível, é multidão que não acaba mais, aí tem outro lado ali, mostra pra vocês aqui, olha, olha o outro lado, muito legal, vou andar ali, mostra pra vocês um pouco, tem muita coisa pra fazer aqui amostradão, muita coisa, tem muitos restaurantes legais, cafés, muita coisa, pizzeria, muita pizza boa, só que aqui o custo de vida é alto, por causa de turrinho, que vira muito caro aqui gente. Bom pessoal, esse aqui é o preço de pasta aqui amostradão, tem lugar mais caro, tem lugar mais caro, tem lugar mais barato aqui, olha o preço de pasta, você come pasta por R$12,95, R$14,15, tem vários preços, entendeu, de pasta, tem tudo tipo de pasta, você imagina. Aqui pessoal, eu comei essa pasta aqui muito boa gente, muita comida, parei que é R$15,25, acho que é R$15,00 e tal, vem com frango e cogumelos, aí tem um molho assim, branco, bem gostoso, estava uma delícia pessoal, dá no centro da sessão. pessoal, estou aqui amostradão, vou mostrar para sair um pouco da cidade, olha aqui, olha o trem, é muita gente, tem muito movimento pessoal, é muita, muita gente, é dia todo, 24 horas sob movimento, aqui assim, olha esse lado, ali fica o hotel Victoria, que é o lugar que você pode esperar aqui, fica perto da estação, porque ali fica a estação de trem, você saindo da estação de trem, é só andar aqui, essa é a rua principal, de Amsterdam Central, é um lugar muito turístico aqui, Amsterdam, você vai aqui tudo em frente, você vai no Dam Square, Dam Square, é aquela praça famosa, que os turistas se reúnem, fica lá embaixo, gente, é incrível, olha a pessoa de bike, muita gente de bike, dá para ver aqui que tem muito movimento pessoal, é muito movimentado, é muito movimentado aqui, o tempo está bom, hoje está fazendo um pouco de calor, esse dia está fazendo calor aqui, e a gente dentro, ainda a gente está no inverno, a gente está no inverno e faz muito calor, olha, gente, é incrível, olha ali, muita gente, olha, as caras, essa rua aqui é bem estreita, tem muitas ruas estreitas assim, começa aqui, olha, eu deixo um pouco pouco de calor, esse espaço de trecho aqui, a gente está no inverno, toda noite essa rua, tem muito tempo de tidak negro, olha amigantemente assim, que nada, gente tem muito taco douteshot, Bom pessoal, chegando aqui no Amsterdam Central Essa é a estação de trem, a Amistadal Central ali Uma estação antiga, mas bem bonita Aqui na estação, vou entrar, vou para a parte de trás Vou mostrar para vocês algumas coisas lá, bem incríveis Tem uma balça que você paga ali atrás do outro lado da cidade Tem um canal, tem a balça que você não paga, a balça é grátis Essa aqui é a estação, estação de comboio, estação de trem Aqui é a Amistadal Central Olha o teto País de bicicleta gente, agora vou mostrar para vocês como, esse é o cartão Também de transporte público aqui, mostrar para vocês como funciona aqui o cartão Ali não pode, tem que ser onde tem essa seta verde aqui Só que está defeito, problema, aqui não dá Agora sim, olha, para cima, abriu e já está Gente, olha ali gente Vou sair do outro lado, vou mostrar para vocês um lugar bem legal Bem legal mesmo Incrível Aqui ele chega Tudo isso é estação pessoal, de trem A estação é bem grande Aqui vou fazer a mesma coisa Para sair, é só aproximar o cartão Aproxima aqui Ali a porta árvore E você sai Aqui é muito bonito para as pessoas Essa parte aqui da estação é muito bonita Por causa disso, o teto Tem um relógio aqui, o teto é muito lindo Olha O teto é muito, muito bonito Olha É muito lindo o teto Muito bonito É incrível É muito lindo, gente É tipo um espelho Tipo um espelho, gente É muito lindo o teto da estação aqui É a cidade central, gente Olá, no país de bicicleta, gente Aqui é Biciclovia para bicicleta Pessoal, vou apanhar a balsa Aqui tem balsa, já veio a balsa A balsa é grátis Você não paga, é gratuito aqui Aqui é um lugar onde se senta muita gente Ali tem muito turista Eu vou ali, pessoal Eu vou nesse lugar ali Vamos estar precisando desse lugar ali É um lugar incrível, olha ali, gente Você vai lá em cima É um contexto muito famoso até Amstadam Olha lá, no país de bicicleta E aqui, Amstadam tem muita bicicleta Olha, é muito bike aqui, gente Ali é balsa, pessoal Balsa gratuito aqui Esse aqui é balsa, olha Chegou aqui a balsa É gratuito Você não paga nada Vou para o outro lado ali de bike Pessoal, essa aqui é balsa Chegou aqui a balsa É gratuito Para atravessar aqui Esse canal aqui tem Esse rio Vamos estar aqui na balsa Vou entrar aqui na balsa, pessoal Fiz-se pessoas aqui Pessoal, aqui na balsa Aqui tem lugar para sentar e tudo Tem lugar para sentar e tudo Olha o lugar ali, lindo Eu vou para aquele prédio ali Aquele prédio ali, olha Olha como vai a balsa, pessoal Bem lento Eu vou ali, olha Eu sou balançado ali Eu vou ali, olha Bom pessoal, vou subir nesse prédio aqui Entrar aqui Você compra o bilhete Porque para subir nessa prédio aqui Você paga Só para subir Lá em cima tem um lugar ali Que tem um restaurante Lá em cima É muito legal Vale muito a pena você conhecer O portuísta muito famoso aqui É Amsterdam Entrada é aqui, pessoal Ali você compra o bilhete para ir lá em cima Bom pessoal, esse bilhete é o ingresso para subir no look out Custa R$ 18,50 Paguei R$ 18,50 para subir no look out Bom pessoal, aqui estou no look out Você compra o ingresso Olha, aqui é muito bonito, gente É muito, muito lindo Aqui estou Ainda tem mais um piso Ainda aqui Ainda tem mais um piso Que você fica lá no topo Pessoal, cerveja Se é álcool 5 euros de R$ 25 Água Uma garrafinha de água custa 5 euros Esse aqui é o bilhete que eu comprei para subir no prédio E olha aqui, gente É muito bonito É muito lindo Tem música ao vivo Tem pessoas tocando ao vivo É um lugar incrível É um lugar muito famoso É Amsterdam É só você apanhar a barra Você atravessar o canal E você está aqui Entendeu? E sempre tem muita gente Só que é um pouco carro Tudo é carro ali Entendeu, pessoal? E a vista é incrível, gente Tem uma vista muito bonita É tipo um mirante É Amsterdam Tem tipo um mirante assim Você sobe no prédio lá em cima Você tem essa vista Tem vidro à volta do prédio O prédio é muito bonito, gente Tem um lugar que eu indico muito Para você visitar Se você Vem para Amsterdam Quando você vir para Amsterdam Visite o look out Entendeu? Você paga 18,50 Para subir a criança Acho que paga 12 euros Não me lembro Você pode também Tem balanço também lá em cima Você pode balançar Tem balanço Se você quiser Você paga para balançar Tem muitos brinquedos Nesse prédio E olha aqui tem Olha esse prédio aqui, gente É muito lindo, gente Você fica à volta Tateando foto Vídeo Gravando vídeo Você vê lá a volta É muito bonito, gente Então o local tem um lugar Assim, é um dos pontos turísticos Muito famoso É Amsterdam Lá embaixo ficou o museu Esse Guaiá não colheu o museu Eu não fui para o museu Porque eu não gosto do museu Gente, olha que lindo Olha aqui essa vista, olha Dá para ver a balsa Porque a Amsterdam é muito bonita Tem muitos canais Olha para ver a balsa ali Pessoas bem pequenininhas Porque é um lugar muito alto, gente Fica um lugar assim bem alto E o local tem um prédio muito alto E a vista que você tem É incrível, gente Ali para subir Ali você paga R$18,50 Adulto Criança paga R$12,50 Só para subir Bebida, gente R$5,00 Mínimo que você paga Uma água, R$5,00 Você vê pequena Cerrado com R$5,25, gente É tudo muito caro lá em cima, gente Carríssimo Conheço das coisas ali Mas Pão turista Você vai na perna Apanhar a balsa aqui, pessoal Pode entrar com bicicleta Com moto Sem problema Vai para a central station Ali É grátis Gratuito Não paga nada É para a central station Pessoal, aqui na balsa Eu estava ali, pessoal Lá em cima ali Ali que eu estava Vamos subir lá Lá no topo Ali Estou ali Estou aqui R$18,50 Olha que ele estava Olha a vista aqui Muito bonito A pessoa não é muito Muito, muito bonita A cidade A balsa Fazendo assim A balsa Aqui a passagem Para sair aqui, pessoal Basta aproximar aqui A passagem aqui E a porta Aqui a passagem Olha, para cima Pipipipi A porta abrindo Muito fácil Aí você sai Entendeu? Desse jeito Aqui a estação Bem bonita Estação de comboio Aqui a estação de trem Aqui é Amsterdam Desse jeito Aqui fica a lixerra Aí vai Vamos pessoal Treino lá Tem esse lugar Para você colocar Bagagem lá em cima Ali Essa ali Aqui também tem em cima Você colocar a bagagem Não tem tomada Não tem tomada Esse não tem tomada Esse aqui Você coloca Colocar o seu lixo Olha como é o banco É confortável Mas não tem tomada Vou ver se tem wi-fi aqui Eu conto para vocês Olha como é que é assim Esse é o número 2 Tem classe 2 Classe 1 1 é classe Que você paga mais Classe 2 É mais simples 1 tem mais luz Mais confortável Você paga mais 2 é mais simples Você paga menos Estou aqui no Amsterdam Soitadaik Vou para o Amsterdam Central Gente É uma parragem de trem Entendeu? Dá para ver ali já Uma parragem de trem A gente está no Amsterdam Central Ali é o Amsterdam Central Tem aquele lugar bonito Você está vendo ali Olha Viajar de trem Você pode usar O cartão normal De transporte Como aquele cartão Que eu uso lá É Rotterdam Posto de processo Cartão normal Só que Eu não tinha sal suficiente Eu tinha 9 vezes Eu já me avisei Que o sal não era suficiente Eu compro sempre Esse cartão aqui Esse cartão aqui E de volta Para você fazer uma viagem Num dia Você vai e volta No mesmo dia Mas você pode comprar Comprar também sua ida Comprar sua ida Ou você compra E de volta Isso aqui Dá retorno Dá retorno E de volta Tem Encalar a raiz Encalar a raiz Sua ida E de volta E dá retorno Gente Aqui Vamos ver se tem Wi-Fi Fala com vocês E aí E aí